Agora a gente acho que pode começar Com o sorteio da Turing Do teclado De CTRL-VC e CTRL-V Também queria agradecer, eu estou muito feliz Eu não consegui pegar todos os dias Todos os conteúdos, eu fiquei mais ontem Foi bom que quase Tiveram diversas oportunidades De poder falar De Turing em si Nosso querido Ateu, homossexual e pai Da ciência da computação Então eu acho que o match De Patrocínio não poderia ter sido Melhor Muito feliz Com a movimentação que está aqui Com a ideia, desde que Eu vi a primeira vez o anúncio No Twitter Depois já quis logo Ver o que a gente Se a gente podia fazer alguma coisa Fumei em cima Foi difícil conseguir Mas eu acho que valeu muito a pena Eu queria parabenizar realmente Macabeus e toda a organização A Ana Por ter passado o dia Os dois dias Apresentando o pessoal Não vou fazer pitch de novo Eu acho que quase todo mundo Que está aqui agora Estava ontem também no começo Que é bem impressionante Para uma conferência de dois dias Eu só vou colar aí de novo Aqui no chat Os links Deixa eu ver se eu acho o chat aqui Meu Deus O zoom é horrível Aqui eu só estou vendo as fotinhas Ah, achei o chat Só colar os links aqui de novo De novo o link de aplicação Em resumo Tipo A gente Dá match De vagas de emprego Para ganhar em dólar O sonho Como diz a Ana O sonho do brasileiro Está ganhando em dólar Aqui trabalhando no Brasil O nosso grande diferencial É essa questão do suporte Suporte contínuo Que a gente vai ajudar Para a sua carreira E aquilo que na verdade É a empresa que vai atrás de você Não você que vai atrás das empresas Então quem quiser Quem tiver afim Que vai ter uma oportunidade E tal Vale aplicar Mesmo que não esteja procurando emprego O que eu te disse Tipo Aplicar para vários de trabalho Participar de processos seletivos É algo que a gente faz muito pouco É muito relevante Para a nossa carreira Então tipo Faz sempre um compromisso Se não tiver vontade Se tiver vontade Melhor ainda É uma oportunidade show Tá Então está o link aí De aplicação E eu também queria convidar vocês Tá Esse é o segundo link Que é dos nossos meetups A gente começou há pouco tempo A Estar mais ativos Na comunidade Estar patrocinando Esse evento Já é um pouco De reflexo disso E a gente está Trabalhando Para gerar conteúdo Também De suporte Então Esse segundo link Aqui é da nossa comunidade Da América Latina Não é só Brasil Que é Tem eventos Dessa semana A gente vai ter Uma semana Com o Dubai Então tipo Vai ter PWA Amanhã Android Na terça React Native Na quarta Vai ter Flutter Vai ter Swift Vai ter Golang Semana que vem Já vai ter Machine Learning Então tipo São eventos técnicos Meetups Virtuais Por enquanto A gente pretende Quando a doença Acabar Fazer fisicamente Também Mas conteúdo Gratuito Esperamos Seja de qualidade A gente busca Para ser de qualidade Então Pela quantidade De gente Que está aqui E mostrando A relevância Desse conteúdo E a galera Gosta muito disso Se vocês tiveram A oportunidade E tiverem afim Está a nossa comunidade Aqui Para vocês participarem Agora beleza Chega de Conversinha mole Está aqui Todos os inscritos Está em ordem De quem Se inscreveu Está certo Depois Quem for Sorteado Vai A gente vai Entrar em contato Para pegar o endereço Todo esse negócio Vai chegar na sua casa O tecladinho O destaque O pessoal Então Tirando Essa coluna Aqui Coluna 1 Então é de 2 A 38 Certo Está aqui No renda.org 2.38 Se apega A seu Deus Agora Se você acredita Vamos ver Se acontece Aqui 38 Puts Adoro quando faz isso Que parece Que parece Que é roubado Vitor O último a se cadastrar Hoje Você Não tem Sobrenome Aparentemente É alguém conhecido Boa Vitor Tá Iremos entrar em contato Com o senhor Muito em breve Tá Para pegar seus dados Lembrando que É por drop A parada Lá do Shocker Então já fala Aqui em vídeo Que talvez demore Mas quando tiver O próximo drop A gente vai Pegar e Mandar para você Beleza? Entre na comunidade Qualquer dúvida Pode mandar Joselito Arroba Turing Se você tiver Comunidade Quiser que a gente Participe Quiser Um apoio Quiser uma parada Vamos conversar Que esse é literalmente O meu trabalho Muito obrigado E agradeço A oportunidade Passar de volta A palavra Para o Marco Sim Joselito Só uma pergunta Que o Chacha Que estava doido É só Acelerar Isso é uma coisa Muito importante Isso daí É o Windows Vista Ou o Windows 11 Com o tema Do Windows Vista É o Windows 11 Com o tema Do Windows Vista Eu deixo de propósito Quando Assim Eu por incrível Pareça Eu uso no dia a dia Entendeu? Mas é o Windows 11 Eu gosto Eu acho bonito Do Windows Vista Mas é o Windows 11 Provavelmente Pagaram por aqui Mas Eu sempre deixo Esse negócio Ficar confuso Mas é o Windows 11 Muito obrigado Muitíssimo Obrigada Opa A gente vai sortear Os gatinhos agora Vamos lá Galera Morem aí Para o Satoshi Nakamoto Abençoar a sorte De vocês Obrigado Satoshi Nakamoto Anônimo Japonês E pai dos Blockchains Incrível Incrível Eu tinha um pouquinho Som para dar assistência Ouvir uns tambores Aê O primeiro É o Jefferson Ah o Jefferson Ele está aqui Eu só Eu acho que ele está assim O palestrante ganhou O segundo É o Tascar Que aí eu não sei Quem é Está aqui Ah o Jefferson Parabéns Aê É agora Dos cursos Dos cursos No caso Vai ser Pelas pessoas Do ingresso Aqui no Hangul Ork Certo Ok Beleza São quantos cursos Só para eu saber São dois Dois cursos Dois cursos Vamos lá Ó a pessoa Tem que falar No chat Vamos lá Ah eu ganhei Eu não vale Eu vou ter que passar Porque eu já tenho O curso Primeira coisa que eu ganho É isso Ele foi Marmelado Aí não vale Aí não vale Passou Lireve Novamente O palestrante ganhando Não sei se ele está aqui Não Não está Olha aqui agora Leonardo 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 Rodrigues Está aqui É o Luiz Pérez Luiz Pérez Palestrante também Luiz Isso aí Luiz Pérez Ah o Luiz Falou que não vai poder Pegar o curso Ah Caio Caio Está aqui Ela está aqui Carlinha é próxima Sim Mas calma Foi o Luiz E agora o Angelo Calma gente O Casavila Também não Bom Bom Então acho que os ganhadores É o Luiz E a Kailani Né Bom Acho que é isso Né Muito obrigada A todo mundo Que participou Todo o apoio Os patrocínios As pessoas Os palestrantes Também que geraram Um conteúdo Muito legal Foi muito top Esse final de semana Muito obrigado Para todo mundo Que esteve aqui Presente Que eu tenho Para fazer isso Acontecer Valeu gente Até a próxima